Bom dia pessoal, estou dando uma voltinha aqui, estava ali no lago pescando ali, na Boa Seca, estou aqui em uma região de Igreja Nova, um povoado, me dei umas voltinhas aqui, me deparei aqui nesse sítio passando na beira da pista, ali fica a pista ali, dar acesso com a Igreja Nova, eu vim aqui dar umas voltas e a gente pescando, eu vim aqui, sempre eu ando curiando, eu deixei o minado no lago pescando e agora eu fiquei aqui, eu vim aqui nessas mangueiras aqui, esse sítio velho, que tem um riachinho aqui, um garapézinho aqui descendo, eu vim aqui dar uma olhada aqui, passando na estrada, quando eu vim de manhã, e bastante, bastante bromelha por aqui, eu digo que vou dar uma olhada, curiosidade, e me deparei aqui com essas meninas aqui, o ceboleto gente aqui tem com força viu, essa mangueirinha é baixinha, dá para a gente cansar de mão aqui, dá para a gente cansar de mão, olha cada torceira de ceboleto gente, vim aqui só mostrar para vocês aqui a belezura né, de bastar aquela bromelha ali também tem bastante, aqui ó, não se fala ali naquele lado, vou até passar para cá para mostrar para vocês, ali tem outras mangueiras ali, tem muita, muita trilância, trilância tem bastante afloraçãozinha rosa, não vou tirar nada daqui, vai ficar tudo mesmo habitat aqui só, para mostrar para vocês o que eu me deparei aqui, essa mangueira é baixinha, se a gente quiser subir aqui sobe com facilidade né, que é o tronco dela baixinho, olha lá, olha para aqui gente, nesse galho que sobe aqui dá acesso ali em cima, olha lá, esse galho lá, deixa eu puxar o zoom da câmera aqui, olha que é tanta ceboleto, olha lá, subindo lá em cima, aquilo lá é tudo ceboleto, voltando aqui novamente no tronco da ave, vim pegando esse outro galho aqui ó, olha o tanto ceboleto que tem aqui ó, muito musgo verde né, aquele musguinho que a gente faz, aquelas cuias lá né, olha para aqui ó, aqui o sol, deixa eu virar para cá, ó, tem lance aqui já, com as sementes, as capas já estouraram já, muito ceboleto aqui, é ceboleto com vontade, vendo aí ó, bastante ceboleto né, não vou levar para ficar aí né, estou só mostrando porque, não preciso de tirar os bichinhos daí, deixei eles à vontade, lá depois do, na bromélia também tem bastante lá, subindo aquele outro galho lá em cima, tem com força né, ali tem mais umas árvores ali, que são uns pés de jatobá, lá são mais jatobá com muita bromélia, lá tem outra mangueira que deve ter planta também, estou com vontade de dar uma volta lá para dar uma olhada, vou atravessar esse garapézinho aqui para ver se eu consigo, mas bromélia aqui, essa mangueira também está topada gente, essa mangueira tem muita bromélia, muita trilância e muita, muito ceboleto, ceboleto com força né, isso, valeu aí gente, vou caminhando por aqui né, deparei aqui um pouquinho, vi só mostrar isso aqui a vocês, como eu estou dando umas voltinhas, estou presenciando essas maravilhas aqui né, umas trilhantes aqui ó, essas trilhantes estão, bota os cachinhos rosas, deixa eu ver aqui, ó lá, ó com os cachinhos rosas né, também não vou mexer nela, deixa ela aí, não tem para que mexer, cheguei caminhando por aqui, aqui deu uma enxurrada muito forte, vou tentar atravessar para o lado de lá, eu estava querendo naquela mangueira lá, aquela mangueira eu vi umas plantas diferentes, não sei que planta é, como eu estou aqui gente, eu acho que eu vou lá e de lá eu pego descendo naquele lateral lá, eu venho do lado de baixo lá, lá de onde está aquele, aquelas motinhas do mato lá, eu venho de lá, lá passa o rio, o menino está lá pescando e eu vim aqui na beira da pista só para ver isso, que de manhã eu passei e vi aqui, eu digo, vou dar uma voltinha lá para ver se tem coisa de meu interesse assim, para eu fazer um vídeo para mostrar ao pessoal, ok? bastante bromelho, bastante bromelho e bastante, como é que se diz gente, ceboleto né, bastante ceboleto, vou tentar ver se eu consigo passar por aqui, que é meio fundo um pouquinho, não vai dar para passar, também é fundo, não tem como passar por aqui, eu acho que eu vou voltar lá por baixo para tentar pegar lá por baixo, gente, eu vou dar uma paradinha nesse vídeo e qualquer coisa chega lá na frente, continuação, torno formal, volta o vídeo para vocês novamente, tá ok? Consegui passar aqui no riacho, achei uma passagem aqui rasa, vou passar, aqui ele forma um S aqui, aí vem aqui, forma um S ali, faz esse, e volta aqui novamente, faz outro S para lá, pega descendo para encontrar no rio grande lá, esse cara pezinho, acho que nasce ali para cima, não sei nem o conhecimento, tenho conhecimento aqui, deixa eu dar uma apressada aqui, na carreirinha até aquela mangueira, vem só encontro, ver qual foi a espécie de planta que eu vi lá gente, eu não sei a espécie, porque eu passei na pista de moto né, só vi as torcerinhas lá verdinhas lá no tronco das árvores, não sei que planta é, vou dar uma paradinha, chegadinha até lá para ver se eu consigo identificar que planta é, aqui olha que dia é, olha lá gente, cheguei aqui ó, consegui chegar na mangueira né, andei um pouco, meio distante de lá para cá, aqui está uma lama danada, toda sandália ó, que estrago de a gente andar no, no tempo né, aliás na, nas vazantes de sandália, essa é, pena é no inverno, olha gente, a preta que eu me deparei com ela, é essa daqui ó, olha que xadói gente, olha, essa é só uma espécie daquelas, é, polistácea parece, eu não tenho, não sei citar o nome direito delas para vocês né, polistácea, polistácea, não sei o negócio assim, mas tem bastante florida, uma belezura né, muito bebezinho aqui, eu passei lá na pista ali ó, a pista fica ali em cima, aquele alto, para cá do coqueiro um pouco, e eu me deparei com essas meninas aqui ó, eu digo, eu vou fazer questão de ir lá, fazer um vídeo para mostrar o pessoal, deixa eu virar para cá um pouco, olha aqui gente, aqui vai focar mais, olha que cenário bonito, que tapete lindo aí né, que maravilha né gente, coisa linda e maravilhosa né, bastante flor, toda florificada aí ó, todas as costas florais, só umas micro, lindas e maravilhosas, para algumas pessoas são plantas simples né, não tem tanta, mas para mim mesmo eu considero que, só isso aí para mim é uma belezura né, é dessas coisas simples assim que eu gosto gente, como eu queria vir dar uma olhada aqui, também fiz questão de fazer um vídeo e compartilhar com vocês aí, todos que assistiram o canal Lucas é a Natureza, um abraço a todos, fica com todos com Deus, porque com ele também estarei, agora eu vou partir lá, subir aqui, deixando forte abraço a todos né, e vou subir aqui agora, devagarzinho aqui por dentro, cortando essa lama, que está uma lama danada aqui né, olha os meus trajes, bermuda, sandália, dentro da lama gente, eu quis trazer a roupa dele e dar umas voltas aqui, mas eu não tinha certeza que eu ia querer andar por aqui né, eu vim só visitar minha tia, mas, me deparei com essas belezuras aí gente, estou muito satisfeito né, por ter encontrado essas meninas, e fazer esse pequeno vídeo aí, para compartilhar com vocês gente, valeu aí, obrigado, e até o próximo vídeo, abraço a todos. tchau, tchau.